Meu nome é Alessandra Carvalho, eu tenho 28 anos e eu nasci em São Paulo. Eu tinha uma banda de rock, a gente tocava de tudo e aí eu resolvi fazer um curso de canto, né? Pra poder me aprimorar, melhorar e tudo mais. E aí eu conheci o Projeto Guri. Nesse projeto eu aprendi tudo, eu aprendi teoria musical, eu aprendi a cantar. Eu só fazia música popular nesse projeto. E depois eu fui me desenvolvendo e gostando muito de canto lírico, de música lírica. Eu me inscrevi no Prelude, eu acho que primeiro por um sonho de adolescente, que era um programa que eu sempre quis participar. Eu também quero ganhar, eu quero ter essa experiência. Estou me sentindo extremamente presenteada por estar aqui. Aqui sim, eu ataco, aqui você faz completamente à vontade, como se fosse um recitativo. Eu dou esse acorde, você canestou, e agora aqui você faz o que você quiser, tá bom? Os outros que fiquem atentos, porque eu não tenho o meu instrumento na mão, mas eu tenho ele na voz. Com vocês, no palco do Prelúdio, Alessandra Carvalho. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL